E esquecer de uma vez Essa paixão Você diz que já não gosta de mim Está cansada de viver sempre assim Todo dia brigando e vivendo Da mesma história Quem de nós vai ter coragem de dizer adeus E calar a voz que vem do coração Sempre digo que não te quero mais E acabo sempre voltando atrás Mas no fundo a verdade de tudo É que a gente se adora Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado Sair procurando de olhos fechados Um novo caminho Ilusão é olhar e não ver O que se aflende a frente Sonhar outro amor e ganhar de presente O mesmo carinho Subiu, subiu Ilusão é caro Estúdio Mix Não adianta eu tentar te esquecer Nem você do meu amor se esconder Tudo passa e a gente se abraça E volta pra casa Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado Sair procurando de olhos fechados Um novo caminho Ilusão é olhar e não ver O que está frente a frente Sonhar outro amor e ganhar de presente Com o mesmo carinho Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado Ilusão é tentar encontrar o que está do seu lado Sair procurando de olhos fechados Um novo caminho Ilusão é olhar e não ver O que está frente a frente Sonhar outro amor e ganhar de presente Com o mesmo carinho E qual de nós vai ter coragem de dizer Adeus E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer E qual de nós vai ter coragem de dizer